E a criminalidade continua apavorando os moradores e também os comerciantes da região metropolitana da capital. Conforme a Brigada Militar, um homem armado assaltou uma tabacaria que fica em Alvorada. Só que câmeras de segurança flagraram toda a ação. As imagens mostram quando este homem de casaco azul entra na tabacaria. Ele finge estar interessado em um produto qualquer. Neste momento, o suspeito mostra a arma e ameaça o funcionário. Segundo a Brigada Militar, o assaltante roubou dinheiro, cigarros e outras mercadorias que ficam junto ao caixa. Antes de fugir, o criminoso pede para encher a mochila com vários produtos. Após o assalto, o bandido vai embora tranquilamente. Ninguém ficou ferido e o assaltante ainda não foi localizado pela polícia. O caso aconteceu em uma tabacaria que fica em Alvorada, na região metropolitana da capital.